E aí o patate patataia. Sim, sim, um acordo. Vá até o andar de cima. O chefe está aguardando. Ficou com medo. No mínimo. O que será que eles estão fazendo? Saberemos muito em breve. Segundo andar, esse aqui é o primeiro. Ora, ora. Quem é que temos aqui? Finalmente encontrou a sua protegida. Demorou pra caralho, hein? Parece bem saudável, do meu ponto de vista. Ah, é que você achou que tinha me matado aquela vez? Surpresa, porra! Cala a boca, bruxa! Antes que alguém enfie algo nela por você. Cega! Vou terminar o que você começou. Opa, parou! Sou eu, Dudu, Dudu e Bervelit. É sério que não me reconheceu? Dudu? Espere, Siri. Eu acho que o corpo de Dijkstra foi esvaziado, você desapareceu. Como te encontrei? Rápido. No pátio do açougueiro. No pátio do açougueiro. Na peça da Priscila. Você me arrastou para o palco. Em bainha espada, Siri. É o Dudu. Deus! Fiquei apavorado. Não teria ficado se não tivesse imitado o filho da puta. Mas o que diabos você está pensando? Depois que fugimos, não sabia o que fazer. Só conseguiria me esconder um tempo. Eles me encontrariam mais cedo ou mais tarde. Não foi uma decisão difícil. Sabíamos que ele estava morto, mas muitos não tinham percebido. Essa foi a minha chance. Ninguém lamentou o filho da puta Júnior. Nem toda sua miserável vinda nunca ajudou uma alma. Curiosamente, depois de um morto, se tornou um imútil da sociedade. Dizem que todos merecem uma segunda chance. Acho que é verdade. O filho da puta teve a dele. Junto com um duplice. Que se chamava Dudu. Dudu. Du é Du e Dudu. Você foi corajoso, Dudu. Nunca esperaria isso de você. Nem eu. Ah, e você não faz ideia do alívio que eu sinto em saber que você está viva e bem? E eu estou aliviada por não ter cortado a sua garganta. Você escolheu uma linha de negócios interessante. O Dudu sempre teve a cabeça para lidar com números. Bordéis e cassinos? Ele aguenta. Esse é o negócio. Eu não preciso. Duas semanas após a morte de Willy, eu anunciei que vi a luz do fogo eterno. Vendi todos os negócios ilegais. Agora sou um comerciante honesto. O vagabundo vira comerciante honesto. É só um vagabundo morrer e um duplo precisa sumir. Um comércio que está indo bem, os lucros são o dobro de antes. Para os homens do Willy, um bolso mais pesado quer dizer mais respeito pelo homem que o enche. Cuidado, você pode ser descoberto. Os homens do Willy são burros demais para descobrir e os pares não são muito mais espertos. Aliás, até vocês se enganaram. E isso poderia ter terminado mal para você. É verdade. Eu exagero de vez em quando. Mas costumo ser cauteloso. Está na hora. Certo. Ainda temos que passar pelo estorjão de ouro. Foi muito bom ver vocês. E cuidem-se. Você também. Até mais, Dudu. Falou, Dudu. Forte abraço, querida. Beia. Justo No começo Desenquece o coletão de modos acampando quase a Cerise, totalmente Não acha saída? Tá fácil, Matheus Ou eu te boto para fora Saque as suas armas, vamos acabar com isso O que? Você quer machucá-la e eu não vou deixar Então vamos discutir e nos provocar e quem sabe quanto tempo essa discussão vai durar Não tenho tempo para isso, desembainhe as suas espadas Esse cara levou vinte e oito, mais forte que o passar do seu bar Obrigada, eles pareciam mais determinados desta vez Não deveria provocá-los, eu avisei Eu vou barrar os não-humanos do estabelecimento porque uns bandidos me ameaçaram? Até parece É tão bom vê-la, Bea Você também, Ciri Quem é o companheiro charmoso? Geralt de Rivia Aquele Geralt Esse mesmo É um prazer conhecê-lo Ouvi muito sobre você Ciri Não tinha algo que resolver? Certo Então O que traz vocês aqui, meus amores? Queria lhe agradecer Por tudo Ah, pare Qualquer um teria feito o mesmo no meu lugar Nem todos teriam feito com tanta coragem Obrigada Isto é para você É uma coisinha para lembrar de mim Ah É lindo Obrigada Então Vai ficar para um cozido? O taverneiro matou um leitão esta manhã Obrigada Nós temos que ir a Longina Ah Vai ver o Valdo? É Não deteremos vocês então Eles vão alimentá-los bem por lá, com certeza Passem bem os dois E cuide dela, Bruce Pode deixar É isso que eu estou fazendo Até mais Geralt já está interessado Com o acampamento dos artistas de algum círculo itinerante Não o Mamos Quando eu vim aqui da outra vez Minha intenção era entrar em contato com a atriz Era uma vida dura Por falar nisso tinha um negócio que eu queria ver A missão que fracassou lá Como é que era o nome? Não, não era essa Cabaré Ah, essa aqui não era importante não Então acho que já liberou para fazer a missão aqui da Cadê? A missão do Do, 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 do Do rado do vide Cadê a missão? Ah, esse aqui, não é? Os anjos da Siri estava... Não, pera Agora eu vulguei Espere o dia chegar Não sei E aí, Yuri, estou bem mano, é você? A pergunta é ele que está interessado ou a Ciri que está Não sei, eu acho que a Ciri se apaixonou Pelo maluquinho de Schering lá Ciri sua louca Aquele que morreu sim, acho que é ele Permita-me apresentar, Geralt de Rivia Ah, saudações, ouvimos muito sobre você Ouvi sobre vocês também, e obrigado por ajudar a Ciri Ah, não tivemos escolha, seria difícil recusar uma garota como ela Ora, que bom que está aqui, chegou bem na hora, já teríamos ido embora amanhã Estão partindo? Vão começar a remanejar não-humanos em breve, gostaríamos de estar adiante dos eventos Eu entendo O problema é que perdemos dois cavalos E os outros dois estão fracos demais para puxar qualquer coisa Mas nós conseguiremos Não partimos até amanhã, então não temos que nos preocupar com nada hoje Sim, para uns Vou falar com um comerciante, pode ser que eu consiga trocar o que temos por um cavalo saudável Não queria que Valdo se preocupasse com nada para amanhã Podemos ajudar em algo Ah, não se preocupem conosco Sempre nos viramos, não é Ciri? Eu os traz aqui Vim pedir desculpas Desapareci repentinamente e... Vai lá, Davi, depois comento o que você achou Que está de volta e está bem Está para você Tudo que me emprestou e mais um extra Sim Sabe que não posso aceitar isso E você sabe que não deixarei que recuse Já sei Vamos usar como base para uma aposta Ainda corre? É claro Então eu te desafio Geralt, se juntará a nós? Vocês não estavam com um cavalo só aí bom? Vocês vão usar o único cavalo saudável que vocês têm para uma corrida? Geralt, escolha um Estou indo, estou indo Estou indo, estou indo A animação do Geralt é louvável Peguei o Carpeado, afinal das contas Vem assim, eu estou passeando Você já foi, mais veloz Estou te dando uma vantagem Tempo de merda Espera aí, preciso recuperar esse tamanho do meu cavalo aqui Mais rápido, está ficando para trás Cuidado, por onde vai ou vai cair Estava no final, nem sabia Os elfos com o pau estão quase chegando nos vampiros Ai meu Deus Bom, vocês sabem onde estão voltando Eu deixei você vencer Que corrida adorável Ora, isso pede uma comemoração? Fiquem esta noite Temos muitos barris da melhor cerveja de Kaedwen Fogueiras serão acesas e todos se reunirão Esta noite será nossa Estão chegando nos vampiros, estão em segundo, hombrinho Remover eles, não Sabe, talvez não seja da minha conta Mas, eu fico feliz que você e a Jennifer ficaram juntos Eu também Demoraram para decidir Hum, nós precisávamos de um tempo para pensar Então, como foi? Sabe, quando o feitiço deixou de valer O que você sentiu? Hum, bem Estávamos lá, nós dois, no topo da montanha Eu olhei para ela e E senti que eu estava exatamente onde eu devia estar Finalmente Mais vinho? Obrigado Ainda bem que ficamos Também acho Gostam de você por aqui Gosto deles também Adoraria me juntar a eles Beber e correr Viajar de cidade em cidade E sem me importar com nada O que está te preocupando agora? O que nos aguarda? Derrotar a caçada não vai ser fácil Mas com a ajuda da estada e do Avalak A gente consegue Temos que lutar contra a caçada Será apenas o começo Pelo menos para mim Não se preocupe com isso por enquanto Uma coisa é de cada vez Sabe que pode contar comigo Não importa o que acontecer, não é? Eu sei Obrigada, Jerof O que está acontecendo ali? Eu gostaria de ser como eles Bêbada Bêbada ou aos risos Seja qual for o caso Hoje é o dia Não é o que quis dizer Eu gostaria de ser comum Aqui eu fico na dúvida Fico na dúvida O que falar? Você nasceu para a grandeza Você escolhe quem você é Vou falar você nasceu para a grandeza O problema é que não o é Você nasceu para a grandeza É o que ouço desde que nasci Tudo por causa do maldito sangue ancestral O meu dom A minha maldição Ele me deu todos esses poderes Mas também foi por causa dele Que passei a vida fugindo Me escondendo Então é hora de acabar com isso Quando derrotarmos Heredin Você será livre Sério? Heredin não é o único Há outros com planos para mim Já foram as feiticeiras da estada Agora o meu pai Até mesmo a Jennifer Está esquecendo do Avalak Avalak é diferente Ele não quer que o meu dom caia É a campanha do Carlos É só tropilo Não saia de controle É por isso que ele me ensina E me protege Para quem viu a última parte Lá do Belegar Se você diz Duvida? Um dia Avalak irá pedir um favor Talvez Mas se for Será daqui a muito Muito tempo E tenho certeza Que seja o que for Ele me dará uma escolha Terei a opção de recusar Espero que tenha razão Esse é o Pablo Pretendo aprender a fazer malabares um dia Uma habilidade incrivelmente útil Finalmente encontrei vocês Estão se divertindo? Fogueiras, vinho, malabaristas O que mais se pode querer? Posso mencionar algumas coisas Pelas quais eu trocaria Mas é uma vida Algo está lhe preocupando As coisas não foram bem Com o comerciante? Ah, é uma causa perdida O homem se recusou a negociar Disse que compraria Mas ele pediu três prazos Que bom, gringo Essa intenção Precisamos de cavalos Mas precisamos encontrar Outro jeito de conseguir-nos É, presento problemas Sabia que perceberia Queremos entrar no estábulo Principal do sujeito Com trinta cabeças Umas a mais ou a menos Não farão diferença Quer vir? Mas é claro Vamos roubar uns cavalos Ah, o que posso fazer? Tenho que ajudar quem precisa Isso, isso! Só pela minha garota Siri Lembra de especial de 200 Nem eu lembro Ae, cá Fique vigiando Siri e eu tentaremos entrar Está bem Onde está seu espírito clérigo Nessa hora? Em algum universo Do qual eu sou um clérigo Não nesse Nesse universo aqui Eu não sou um clérigo Logo Essa lógica não funciona Puxa na cara Na cara Na cara Não está com a chave Não está com a chave Lembre-se que não existem Apenas deus bons Está ligado Tudo calminho Ou seja, existem clérigos malos Eu estou ligado Conseguimos Excelente trabalho Você viu os dois tolos Que tentaram nos perseguir? Quase progressaram E caíram com os próprios pés Obrigada, Geroz Foi esplêndido É, é bom variar da matança de monstros Obrigado por ajudar E pela visita Foi tão bom ver vocês novamente Aguentem firme E cuidem-se Não esqueça de nós Até mais Devo dar adeus ao Valdo Está bem Encontro você com o Dandelion Então Tenho algumas coisas A fazer na cidade Até mais, Geroz Então está certo Ajude Yennefer A libertar a Margarita Vamos libertar a Margarita Então Cuidado onde pisa Mano Eu só queria saber Como é que faz para liberar A última parte da missão do Radovide Deixa eu achar aqui Espera aí Radovide Mission Witcher 3 Porque Tem uma coisa faltando aqui Reason of State Tá É uma das missões aqui Que está se aproximando Aparentemente Que vai envolver o Dijkstra E a atriz Então Por que ela não chama ele de pai Porque não é bem o pai dela Ele só cuidou Espangiu nível 1 aqui Guarde a prego Ou as coisas vão esquentar É mesmo É Eu te avisei Caraca O cara sacou Caraca Caraca Nível 41 Mas nenhum heredinha Desse level Meu querido O cara me deu uma espadada Nossa Totalmente gratuito Só que eu puxei a espada Olha só ele girando Olha eu girando aqui Com a espada O cara quase matou Um hit Nenhum heredinha Embaixo tão forte Sim Gente Sua puta Vesca Vesca Estou te acertando O que você está falando Bosta E aí está outro Aqui me traz Guardas Caraca Sabia que os guardas Eram level tão alto Assim não Mano Se todo caçador De bruxa Nesse high level Por que eu arregacei Outra vez Pois é O bicho mais forte Que o gigante Eu não quero chegar muito perto Daqueles outros guardas Para não ficar Cinco Caras De... Ah não Calma aí Da axe nele Sério Só para parar Essa bagaça Sai de perto Sai de perto Sério Sai de perto Quem merece E aí Ignora tudo o que aconteceu É o cara O cara é o deus do witcher Não tem o deus do witcher Mas tem o diabo Que é da DLC Derence O Geraldão é pai da Siri Pai adotivo Digamos Da Siri Da Siri Era o que eu achava Ainda bem que você foi com ela Achei que estaria brava Brava? Por quê? Porque você apoiou A decisão da Siri? Ou porque você lutou Ao lado dela e venceu? E se tivéssemos perdido? Não estaríamos tendo Esta conversa E a população feminina Do continente Estaria se afogando Em lágrimas Justo Vocês venceram Não adianta se preocupar Com o que poderia ter sido Que lugar aconchegante Por que está aqui? Eu consegui descobrir O paradeiro de Margarita Ela está na prisão De Oxenford Também descobri A identidade do homem Que escapou de lá Ele deve chegar em breve O que você sabe Sobre esse tal fugitivo? Sei que ele é o único Que escapou de Deiread Todos os guardas Da cidade Estão procurando Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve Ele acaba de entrar Por que ele enfrentando o cabaré? Vai encontrar esse cara aí E aí malandro Com essa cara de bosta Quem quer saber? Gostaríamos de conversar Droga Ah, Geras Está dando mole Melhor pegado Melhor? Você acha? O cara não cansa O cara não cansa Droga Ele subiu a escada Acho que vou ter que andar No telhado Pega ele aqui mesmo Pega ele Gerot Pega, 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 pega Pega ele Porrada Achei que tinha combinado De se encontrarem Disse que o encontrei Não que tinha falado com ele O que quer comigo? Deixe-me só Calma, só queremos conversar E daí enfiar uma navalha Entre as minhas costelas Me deixar na sarjeta Olhe bem para a gente Parecemos bandido para você? Tampouco Que bom que concorda Além do mais Você não vale nada Para nós mortos Então Vocês não irão me machucar? Não Você nos contará Sua história E seguirá o seu caminho Então que seja Mas realmente Precisamos voltar A ver a Kate É desaconselhável Ficar nas ruas A gente só conseguiu Andar no telhado também Mas você estava lá Beba Vai ajudar Obrigado O que quer Entrar em Deireat Encontre um caçador E diga que pratica magia Eles vão prender você rapidinho Precisamos entrar Sem que ninguém perceba Conte-nos como escapou E continue com a sua vida Dizem que ninguém sabe Deireat Sim É o que dizem Aí eu pensei Por que não tentar Mor Mas eles queimam os corpos Não começaram a queimar Até descobrirem Que eu tinha escapado Antes Eles largavam os cadáveres Em uma grande vala A vala está conectada ao esgoto E o esgoto dá no rio E quando você chega no rio Está livre como um peixinho Dizem que Deireat É bem mais protegida Do que o forte Enficovaro Escolheram os guardas Dentro dos caçadores De bruxas Pegaram os guardas Level 41 Dessa cidade Só os guardas roubados Fazem quatro pessoas Todos os dias Tortura Roda O povo Só tinha os pais Nos feriados Quando eles bebiam Até ficarem cego Eles podem beber em serviço Oficialmente não Mas sabe como é Dizem que especial Foi muito bom Quando o seu fusca sumiu Foi o melhor É só tem magia Em hot dogs É incrível Onde podemos entrar Por onde você saiu Se não nos incomodarmos Com a companhia dos cadáveres Em putrefação E se conseguirem Passar pela grade Eles barraram a saída Para o rio Depois que eu fugir Explosivos podem cuidar disso Para que meia cidade ouça Tenha um plano melhor Oxenfort foi construída Sobre ruínas rélficas Que devem dar para o esgoto Em algum lugar Se encontrarmos um jeito De entrar nas ruínas Entramos na prisão Valeu pelo follow Mas nunca que eu mataria Aquele berserker rei Com um insta kill Eu também achava isso O que ele disse Sobre os guardas Pode ser útil É verdade As coisas podem ficar fáceis Se conseguirmos deixar Pelo menos alguns deles bêbados Zoldan deve conseguir isso Vou falar com ele Nos encontraremos Na ponte de Oxenfort Que isso Meu chapa Que situação Muito bom Vai dar uma carpeada Que isso O cara vomitando Zoldan Zoldan Toda hora tem Escarador de bruxo Na sua taverna 10-1 Boa noite 10-1 Andando perto Dos portões Da prisão Só chama a atenção É verdade Não pensei nisso Vou direto Até a Jem Nesse caso Ela foi procurar Um jeito De entrar nas ruínas Abaixo da cidade Mas pede pra outra pessoa Levar Não precisa você não Mas enfim Foi bom falar com você Zoldan Pior Encontrou uma entrada Várias A mais próxima É por um poço Não muito longe daqui Conseguiu a ajuda Vamos conseguir Sozinhos Vamos começar Vamos lá Entre na prisão Pelo poço Cadê o poço Yedifer Tem certeza que os guardas Não sabem sobre a passagem Pelas ruínas E não colocaram Sentinelas lá Eles não fizeram isso Como você pode ter Tanta certeza Os hierarcas de Novo Grade Tomaram grande precaução De erradicar todas E quaisquer memórias Das raízes élficas Da cidade Mesmo se alguém Lembrar que as ruínas Estão lá Eles não tem ideia Do quão ostensas são E até onde vão Estou absolutamente certa De que ninguém pensou Em colocar sentinelas Por isso que é importante vocês mandarem os melhores momentos Pra eu saber O que vocês acharem engraçado Pro vídeo ficar engraçado mesmo Cara, caiu em fermento e colou Aposto que eu vou ter que descer sozinho Aqui estamos É isso? Hum Um pedregulho estava tampando a abertura no poço até recentemente Isso foi devido ao decreto emitido por Emelfarte há alguns anos Mas eu consegui encontrar dois indivíduos musculosos e cordiais Que concordaram em remover a obstrução Por um pequeno preço, naturalmente Tome O que é isso? Use-o quando encontrar Rita Poderei saber a sua localização Não vai vir? Andar por ruínas e esgotos? Infelizmente não estou vestida para a ocasião Você sempre pode ir sem nada Roupas molhadas Alegria Alegria, Geralt Alegria, Geralt Tendência é ir melhorando, né Matheus? Depende dos melhores momentos que aparecer Vamos esperar alguma coisa aqui, será? É uma brusa sepulcral, não bate com aquele guarda e bateu em mim, velho Opa O mecanismo está quebrado, faltando uma peça Substituído por outra coisa, talvez Substituído por outra coisa, talvez Não sei, Geralt Talvez Explorador de tumbas, parece que este gostava de concessão Será que você fecha hoje o jogo? Não Acho que mais uns dois dias Jogando duas horas Até que eu achei que ficou pouco vídeo, para minha surpresa Eu achei que ele estava tipo uns 100 vídeos Aí está tipo na parte 20, acho 20? Não, acho que está na parte 18 E está tipo mó de boa Isso vai vir a calhar Ae, Alavan Kilson Isso deve servir Agora puxa, então A parede parece frágil Yard Ah, que bicho está me arrebentando Na moral, mano Não vou morrer para vocês não, sai fora Caraca, velho Peraí que minha espada está quebrando Deixa eu dar uma reparada nela aqui Os dos carros bugados Mano, surreal aquele negócio Nunca tinha visto Se bem que eu não joguei muito Hot Dogs, é para saber Então Mas nunca tinha visto bugar Daquela forma E aí, velho Beleza Eu Geralt, derriva Bruxo Cadê o bruxo da V41 Agora que vocês precisam dele, né? Ah, não era para pegar a espada lixa Calma aí, mano Agora vamos subir aqui Opa E aí, velho Caraca, velho Ah, esse é um desses tombais Mas o que é isso, meu? Já tinha visto O bug É da Injain E da Ubi Oxi Muito obrigado pelo foda Seu nome de decolagem não funcionou Desculpa Vim te tirar daqui Pelo foda não, pelo sub Nós dois morreremos aqui Silly Eles a capturaram antes A condição dela é delicada Não adianta Nunca vai conseguir abrir sem a chave O guarda está sempre com ela Sua sala fica no andar de cima Já volto Vamos lá pegar a chave Chave de l'ocho Até poderia ter lido o nome certo Para gerar todos os melhores clipes, né? Ué, está aqui mesmo? Opa, e aí, velho Caraca, velho Oh, esse escarrador de bruxo está pior que todos os bichos que eu já enfrentei, velho Os caras que conseguem dar ferro e os cambar quatro, velho Tá doido A boneca de magia negra Virote rastreador Eu só queria a chave, na real, gente Ah, que beleza Quantos soldados Ergam as barricadas Arqueiros do telhado Todos os terais vão ser fortes Nossa, velho Quantas coisas eu tenho que enfrentar aqui Calma aí E aí, arqueiro Beleza, velho Aqui é Temmopilas, mano Não importa quantos vocês são A distância aqui O espaçamento Não ajudará vocês Poxa, vai ter que ser logo o cara de escudo Pra chegar aí, na verdade Nossa, fiquei preso Fiquei preso Ele matou o cara E vou matar você também Falta só você, meu cara Apenas você Para desafiar Geralt Terrível Bruxo Eita preola Pera, pera, pera Não te surgiu esse cara, velho Eu sou o feiticeiro mesmo Morreu Falta só você de escudo Venha Lute comigo Vou te fuder até a morte Não preciso de mais espaço Para enfrentar você Então desça Desça aqui comigo Ó, não Tem um cara de arqueiro ali Como eu entrei aqui Eu entrei pela porra da frente Só achei que faltou o imortal Qual é o imortal? Vivo Ah, você que é o governador da prisão? Nossa, uma espadada Uma espadada do cara Eu quase morri, velho Calma aí Não queria ter que apelar Mas Oxe, o cara morreu de susto Tava sangrando? Nossa, o parry dele Tá tirando meu escudo Eita, seria top Você aparecer Para ajudar Nessa batalha aqui Pronto Esse que taca a chave Opa Várias cartas aqui John Natales Por que a galera Não pode decoupar cartas Para mim Ficar farmando As cartas É um monte Difícil Primeira vez que eu joguei Eu tentei Pegar todas as cartas Mas é louco Mó trampo Ficou muito bom Especial Espero ter ajudado Com algum clipe Eu peguei alguns O seu, Andri Foi difícil descobrir Como é que salvava Os clipes de Steamcraft Mas Eu achei Tem que ir pelo clipe Código FOLT Do site A Siri é do segundo jogo Ela que orquestra Todo o plot Do segundo jogo Basicamente Está estragada Estou morrendo Jenna Sou uma feiticeira Deixe-me morrer Com dignidade Jenna Tira a Rita daqui Pelo menos Uma vez Não discuta Com ele Perdão Jennifer Mas Ela não vai aguentar E ela que quer Esse game é infinito Que bom Porque ele é bom demais Se fosse rápido Ia ser uma tristeza Você consegue imaginar Esse jogo Com tantos detalhes bons Que ele tem Sendo curto Vá Vá Engraçado Houve uma época Em que eu teria te pedido Para não fazer isso Não Você nunca pediria É orgulhosa demais Consegui imaginar Mais umas 10 horas De gameplay Então depende Porque eu ainda Vou fazer a missão De matar o Raduvid Para pegar o final Que eu gosto Então Depois dessa A gente vai fazer A missão final Então pode ser Que dê umas 10 horas Mesmo É porque eu acho Que só vai aparecer O último requisito Da Opa Não é aqui Da missão do Raduvid Quando eu ajudar a atriz Que é na Na parte dela Todo mundo morreu Se esse jogo é longo Imagina o Cyberpunk 2077 lá Que tá se prometendo Ser muito maior Que isso aqui Mas falta ajudar a atriz Agora Deu tudo certo Agora vamos A gente saiu bem Disso tudo Não podemos dizer A mesma coisa Do Inverid Esse é o único Consolo Que encontrou nisso Mas isso não justifica nada Lógico que justifica Você sabe o que poderia Ter acontecido Mas não aconteceu Eu estava lá Estava com a situação Sob controle Você vê a diferença E a Yennifer Veio totalmente Apoiar a decisão Porque a Circa escolheu A trígia vem Como você deixa eu fazer isso Ah chata pra caralho É mas o Nerd Stories Parou né Bom eu não matei a Keira Assistiu o RPG Ninja Não Que RPG Ninja Curta direto ao som Ah não vi não Não vi Tem que postar o link No Discord Dá pra eu lembrar A coruja do Zoltan Então por que ela não está aqui Porque o Zoltan perdeu ela Em um jogo de parada Há alguns dias É a cara deles Pois é Bem ao estilo do Zoltan Um homem apareceu aqui Deixou o Zoltan Com uma mão na frente Outra atrás Depois propôs Que eles apostassem A coruja É claro que ele ganhou Depois agradeceu o Zoltan Pelo jogo E foi embora Quem era? Você sabe onde ele mora? Ele não é daqui Ninguém o conhece Ótimo Temos alguma pista? Temos isto Uma pena Ótimo Uma pena da Filipa Coruja? Você está pensando em adivinhação? Mais especificamente Dromancia e uma forma de sortilégio Precisamos de uma fonte Onde não seremos incomodadas Talvez uma que fique perante Mas se flora funcione A Netflix ultimamente Está colocando cada beleza No catálogo dela Meus amigos Que não esperem muita coisa Principalmente se você acompanha a política Da maneira correta Então Chegamos Está tudo calmo e silencioso Não seremos perturbados Vamos começar Observe a superfície da água com atenção Não podemos deixar nada passar batido É essa missão mesmo É essa missão mesmo Que vai fazer aparecer o último estágio Da missão do Radovide Espera aí Deixa eu fazer um save aqui rapidão Obrigado Porque sabe como é Você já viu Sherlock? Já Casa de banho não Mas não é a casa de banho de Skellig não É a casa de banho aqui do Dijkstra É a casa de banho aqui do Dijkstra As possibilidades são muitas Talvez Dijkstra é quem pode ter sido ferido Pouco provável Dijkstra nunca a perdoou por mandar assassinos atrás dele E com Filipe enfraquecida Não resta alguma vez Enfraquecida talvez Mas ainda assim uma poderosa feiticeira Se os homens de Dijkstra tirarem o dimerítio dela Filipe poderá matá-los antes que possam dizer Bom, acho que ela já está Acho que subestimaram a Filipe Acho que ela já soltou Entregue-se Este lugar é um labirinto, bruxa Você nunca escapará Seus idiotas Atrás dela Fireball A gente cuida disso Ah não Não, não A penteceira fica aqui Vamos juntos Sem chance Tudo bem, Gerald Eu firmo Caso ela tente fugir nessa direção Então tá bom Entendido Já volto Hello, Yoshiro Você já está acabando o Witcher? Estamos quase Estamos bem perto do final Bem perto Ih, ela chamou os caras para lutar para ela aqui De boa Vamos lá descer o sarrafo deles Vem, a lutar comigo Na piscina Xablimbas Caraca, todo mundo mega agressivo Vamos lá descer o lugar Oh yeah Venha, Felipa Não lute Será muito pior Não, o troll não Não, deixa o Bart em paz O Bart é mó de boa Polish game É muito bom Buy cyberpunk Of course, mano But Too expensive At least for now Caraca, velho Você não pode ter Machucado o Bart E aí, Bart Isso aqui é bom Bruxo Não passa aqui Andorinha Boazinha Diz Não Droga Ele também foi feitiçado Ela está machucada Você viu? Quero ajudá-la Andorinha Diz Que Passar Não Bart Não Deixa Passar Aqui Você já teve Dor de barriga Você já teve Tch Bart A barriga dela dói Como se ela tivesse Comido Sem afogadores Velhos Bart Quer não Afogador Faz dor Muito feia Deixe-me passar Posso ajudá-la Bart Deixa Passar Aqui Bruxo Ajuda Exatamente Bart Eu vou ajudar Ela Quero te ajudar Me ajudar a morrer Não conta com isso Completamente Insano Não quero te machucar Mentiras Falou João Boa noite Não vais me levar Quero te ajudar Ah que maravilha Lógico que surgiu o golem Só pode ser a brincadeira Caraca mano Calma ai Pegadinha Canal boom Se quiser esse Se quiser esse aqui Vai apagar o fogo dele Plau Aí bate Aí bate Pá no foguinho Como é que eu vou aproximar de você, né minha filha? O jogo não me deixa pular Não vou machucar ela não, vou só dar um abraço aqui Abraço por trás Pare de se condorcer, se eu quisesse te matar, já teria morrido a essa altura O que queres? Me atormentar? Olhar outras pessoas me atormentarem? Preciso da sua ajuda Grill e Geralt Relaxe, não planejo fazer isso A atriz está lá fora, ela vai te explicar tudo Agora a gente vai ter que subornar o Dijkstra Com informação Dijkstra, não tenho tempo pra isso, saia da minha frente Não tenho nenhum problema com você, Geralt No entanto, eu e a Phil temos que conversar sobre várias coisas Lembra dos assassinos que você mandou atrás de mim, Phil querida? Que grande erro Essas coisas têm que ser resolvidas em pessoa Deixe-me mostrar para você Não vou demonstrar bosta nenhuma Preciso dela E eu tô cagando e andando Estou esperando esse momento desde sempre Então, sinto muito Mas me importo com seus planos tanto quanto me importo com a neve em Maracan A Felipa virá comigo E responderá por todas as gentilezas que fez para mim Só acho que a gente contarei o que o Imperador de Nilfgaard está procurando É isso aqui, eu tenho que escolher a primeira Porque aí eu ativo a missão do Radovide Se eu escolher a segunda, vai dar bosta Então tem que ser a primeira Você sempre soube o quanto uma informação vale, Dijkstra E é por isso que não acredito que você saiba qualquer coisa que eu já não saiba O Imperador de Nilfgaard não conseguiu influenciar a corporação do comércio A água da oposição está batendo na bunda dele, né? Parece que a chama branca não vai dançar sobre as tombas dos seus inimigos Não agora, Masamundi, não é nessa missão O Imperador quer abdicar e entregar o trono para ela Cirilla? Impossível Isso, isso pode mudar o curso da guerra Claro, desde que não esteja enganado O próprio Imperador havia me dito Então, isso é informação em primeira mão Emíria é o mentiroso filho da Pup Quando se trata do futuro de sua filha Duvido Você não faz ideia da importância dessa informação Uma mudança no trono imperial seria capaz de trazer o fim à guerra Radovide certamente ficaria satisfeito Se Emíria iniciar a retirada Não haverá força restando que seria capaz de impedir aquele louco Especialmente em função do nosso plano sangrento abortado Você não acreditou realmente que poderia conseguir, não é? Radovide é maluco, mas não é idiota Ele sabe muito bem que existem vários por aí querendo Silêncio Eu entendi corretamente Desenho que vem depois desse jogo Warhammer Mas não vamos matar esse Shrek humano da Craculândia assim Quem sabe, Radovide buscou refúgio em seu barco Ele está tão bem protegido que não me surpreenderia descobrir que ele divide a cada noite a cama com dois sentinelas Você sabe de muita coisa, filho E esse é mais um motivo para matá-lo Não quero ouvir o que ela tem pra falar Ouso dizer que Filipe despreza Radovide tanto quanto você Estou contente que alguém além de mim finalmente entendeu a ideia de livrar o mundo dos degenerados Guarde os seus elogios para outros Estou cagando pra isso Atualmente, somente dois indivíduos poderiam tirar Radovide de seu barco Emir e eu Você concorda em Siraisca? Temo que terias muita dificuldade para convencer Emir a oferecer-se como um Justo Sem chance, porra Geralt, eu não confirme essa merda nem para fazer ovos cozidos Com razão, sou terrível com ovos Mas pensa um pouco sobre isso Se Radovide ficar sabendo que me capturaste Ele não iria jogar a cautela ao vento? Ele não iria se jogar de cabeça na oportunidade para me dar a cara pessoalmente com suas próprias mãos? Isto está fora de questão Geralt, tira ele daqui antes que eu exploda um testículo Então Então devemos nos encontrar com nossos amigos Eu aluguei um depósito no porto Não deixe de passar lá Aí pronto E isso que a gente fez aqui é para ativar a parte final da missão do Radovide Sinto muito por ter demorado tanto, mas tive que lidar com os guardas Olá, Tris Felipa, você está bem? Já estive melhor Vou te tirar daqui Você vai ficar bem? Sim, agradeço pela ajuda A gente vai sofrer que aquela região está foda Ah, está de boa Enquanto com ele, fica o estado das luchas na Taverna do Anderion Não! Na verdade, vamos fazer outra missão Nesse tempo aí Que é a missão do Dijkstra em cima do Radovide É aqui Cheguei Bruxo Enfim Agora que estamos todos presentes Ah, e atolados na bosta Por que você nos chamou? Radovide está no barco dele Não vamos conseguir chegar nele lá Já te falei Pare com isso Eu tenho uma ideia de como atraí-lo para a terra firme Mas tudo tem seu tempo Vamos começar a confessar os nossos pecados Eu contei nosso plano para Filipe Aelhard Merro Bravo Puta que pariu Bravo Calma, calma Não é um desastre É pouco provável que a feiticeira avise o pirralho Além do mais Ela está disposta a nos ajudar a matá-lo Naturalmente Não é algo com o que eu vá concordar Mas viu Ela me inspirou Pode-se dizer Que é a minha missão Oh Te inspirou a fazer o que? Paciência Ainda vamos chegar na essência da questão Gerard Estou correto em lembrar que Radovide te contratou para encontrar Filipe? Aham A única coisa que eu encontrei foi o esconderijo dela Como assim? Podemos usar Filipe a se envolvê-la Contanto que você ajude Radovide espera que você se apresente a ele e traga informações sobre ela Tudo que você precisa fazer é mencionar o nome dela e insinuar que tem uma pista que está no rastro dela Ah, ele vai engolir essa O arzol, a linha, a isca e um belo pedaço da vara da galinha Digamos que Radovide morda a isca Acredite em mim E nada disso é garantido E depois? Você vai falar para ele que encontrou o esconderijo de Filipe Algum lugar onde podemos preparar uma armadilha e uma emboscada facilmente Sugestões? Poxa André, acontece mano Tem dias que é embaçado Muitos cantos e portões Fácil de bloquear do resto da cidade Boa ideia Vou dividir meus homens Colocar metade de um lado e metade do outro Perto do portão E no meio Vess Com uma besta bem molhada Sabe, Sherald Tudo que estamos pedindo é que você convide Radovide para um passeio E que o leve até a ponte Vamos cuidar do resto Então, o que vai ser? Estou dentro Estou dentro Mas, uma vez que estiver feito, e aí? Haverá um alvoroço na cidade Pânico Está uns três dias minha net assim Já liguei pistolando É assim que tem que ser para arrumar Lembra do teatro da madame Irina? Está abandonado agora Nenhuma alma olha lá dentro Taler e eu vamos esperar por vocês lá Nos esperar? Não estão dispostos a arriscar seus próprios pescoços? Esse não é o ponto Dijkstra e eu temos muitas virtudes Mas habilidades para lutar não é uma delas Estamos tão preparados para isso Quanto para um maldito concurso de beleza A cara é quem é a Power Man Não se preocupe, Gerald Meu povo está preparado para a batalha Eles vão se virar Você só precisa trazer o rei Vou fazer o que posso Onde o navio dele está ancorado esses dias Aqui perto, no ponto do Novo Grat E pelo seu bem... Vamos, vou cancelar essa porra E agora voltou Justo A Felipa está aqui Só observando Na Corujita Cadê? Olha lá Só observando ali A Corujita Deixa eu reparar Essa espada de asa aqui Que ela está quebrando A Corujita E me dizer o que você achou intrigante A tua ingenuidade Sinceramente acreditas que Radovide vai cair em um esquema tão rude? Radovide perdeu a cabeça Não pensa mais racionalmente É por isso É por isso que eu não me escolhi te torturar Mesmo se me levasses até a ilha acorrentada Por que sim? Felipa Por que não me contou isso? Está tão preocupada comigo assim? De jeito nenhum É porque para mim É essencial que Radovide morra Para nós Não queres minha ajuda? É uma pena Porém farei todo o possível Para me assegurar Que não estragues tudo Aqui Toma isso Um anel Águia de Redânia Gravada no rumi Era de Vizimir Pai de Radovide Entrega isso pra ele E talvez ele acredite Que me capturaste Talvez ele até decida Confiar em ti Será útil Obrigado Não foi nada Confia em mim Estou preparada Para fazer muito mais Para me livrar de Radovide Joga uma Fireball no barco Então né filha Oxi Demolidor Demolidora Estruja mais rápida do oeste Voa 2 metros por segundo Só atacar Fireball que estava jogando lá Dentro do bar do Dijkstra Na cara do Radovide Tem aquele barco vermelho Lá na frente Quem não está minha filha Vamos dar um save maroto aqui perto Já né Sabe como é Será que ela enxerga sendo coruja Ou ela vive batendo Pode ser que vive batendo E assim é de veras engraçado Nada melhor que baixar R.I.M. para arrumar bug Sempre né Estava esperando que as minhas campanhas acabarem Para reinstalar o meu Não aguento mais os bug Principalmente para jogar multiplayer E aí guys Deixa eu entrar aí Uma audiência Tenho novas informações Sobre Filipa Elhart Vou precisar das suas armas Agora siga-me Pode jogar de rentes frateiristas Algum torrente do sul Vocês decidem Com novidades sobre Filipa Elhart Eu espero que tenhas trazido Algo melhor do que cristais mágicos Desta vez Sei onde ela está Aí tem um bug Porque eu não toquei o cristal para ele Então ele não sabe o que eu toquei o cristal Como os outros Sou um profissional Tenho uma reputação a manter Seria estúpido de minha parte Vir até você com as mãos abanando O anel de meu pai Filipa o usava para selar seus decretos E distribuí-los como a palavra do rei Onde ela está? Bem debaixo do seu nariz, majestade Em Novigrad Em uma casa na ponte Que leva até a ilha do templo Por que não a trouxeste pra mim? É preciso capturar alguém Para levá-lo para algum lugar Tudo que fiz foi rastreá-la Então roubei o anel dela como prova Tens medo dela? Não Você mesmo quer matá-la Com suas próprias mãos Eu sei disso Foi neste momento Que Radovide sabia Que havia cometido um erro Todos Todos eles Everyone Bem Onde ela está? Onde está Filipa? Como eu disse A casa na ponte Perto da outra ponta Fechem esta ponta Não precisamos de convidados Nem de espectadores inocentes Ou testemunhas Só precisamos do seu cadáver Ele não é isso Vai matar sim Então vai lá meu querido Boa sorte Boa sorte Encontrando ela Surprese Mãe Por que eu vou ficar com essa espada Bosta Dá minha espada de volta Caraca Que espada bosta Mais dano que a minha Como pode? Caraca O cara da labarga Está sinistro Aqui Nada mal Vai explodir E esse cara aqui Não toma dano Meu Deus Ai meu Deus Explodiu Você matou O Redaniano É de aço valeriano Primeira espada De aço valeriano Encontrada Nessas terras Matei a formação E eu venho por trás Aqui Parei de escudo De bosta Próximo Próximo Radovite Só assistindo Bata eu primeiro Então Vai lá Tá cagando Na calça Aí Radovite Passa por baixo E aí Meu querido Surprise Só precisava Os caras querem dar uma de leônidas Com meia dúzia De figurantes Né Eita Já arrancou Os olhos fora Isso acerta As contas Uuuuh E isso foi De coração Ah Que fofo Morreu igual A bosta Que é Perdoa-me Eu não pude me negar O prazer Como ela Onde Por que Caralho Como foi Que Me espilhotou Nossa conversa Ela deve ter decorado Essas frases Rapazes Deixem a discussão A vingança É bem planejada Né Velho Radovite Está morto Não importa Pela mão de quem Missão concluída Agora vamos dar o fora daqui Esse lugar Vai estar lotado De redanianos Em minutos Vamos Alerta de escolha Alerta de escolha importante Chegando Escolhas que literalmente Mudam o final Do jogo Tem como passar A vara nela No segundo jogo Na Vess Na Filipa Vem E aí Está feito Está feito Está feito Apesar de nem tudo Ter ido de acordo Com o plano Mas sobre isso Depois Primeiro um trago E um brinde Ao norte Teméria 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 É... Uma trégua no nome de Emir. Uma trégua cujo teor nós concordamos com Dijkstra. Então vai, Schelling, quando nós ligaram. Sim, eu estava voltando da última rodada de reuniões. Emir vai ficar com a Edirne e Líria. Mas em troca pela cabeça de Radovide e o fim nas atividades de guerrilha, ele vai se retirar de Temerion. Que se tornará estado vassalo do Império. Autogovernada internamente. Com suas próprias cortes, estruturas administrativas e exército. Os lírios de prata irão florescer sobre os raios do grande sol. É o que eu diria se eu fosse um poeta. Mas eu não sou. Então tudo que vou dizer é que não há outro jeito, porra. Rosh, você... Tinha aliança com Nilfgaard. Preparado para fazer qualquer coisa por Temeria. Até mesmo me vender. Se feito fosse e quando fosse feito, seria bom fazê-lo de pronto. Se este golpe aqui fosse tudo e tudo terminasse aqui embaixo. O que é isso? Bakhmet. Ato 1, cena 7. Se declara rei. Nunca fui nada além de um alabardeiro. Não dá, tem guerra para resolver. E não é de um maninho não. Tire isso da cabeça. Não haverá trégua alguma com Nilfgaard. Redania, sob meu iluminado comando, irá lutar até vencer. Enquanto vencer, ela irá unir todo o norte. Inclusive Temeria. O quê? Como? Isso não é o que combinamos, cacete. É verdade. Em vez disso, nós insistimos na soberania questionável de um reino. E para recuperá-la, nós entregamos a Emir virtualmente todos os outros reinos do norte. Não foi um contrato sábio. Então, nada feito. Seu filho da puta, duas caras. Não vou permitir isso. Na verdade, você, Roche, deveria ser o primeiro a entender que eu não tenho escolha. Por que diabos eu iria entender? Por que? Porque você também é um patriota. Gerald, isso não é da sua conta. Você pode ir. Se cuide no seu caminho ou seja lá o que for. Roche é parça, velho. Não posso deixar que mate eles, Dijkstra. Piaça. Então você vai morrer... Tem uma conquista que você tem que permanecer fiel no caminho do bruxo. Que aí eu acho que você tem que ficar neutro em tudo e ignorar todos esses side quests aqui. E só fazer a principal. Eu acho que é assim, né? Eu não pesquisei como é que pega. Mas enfim, até o Dijkstra vai descer pra lutar daqui a pouco. Caraca, a mesa me derrotou aqui, velho. Mas o final com o Roche é o que eu mais gosto. Desce aí, Dijkstra. Vou descer o cacete você. Pega fogo aí. Ah, não pegou nele? Todo mundo move no Dijkstra. Vai lá. Eu não vou só ficar olhando. Morre aí, otário. Platino Witcher, tá doido, velho. Mas que caos. Essa passou perto, muito perto. Ainda não acabou. O emissário que iria se encontrar com os Nilfgaardianos amanhã, sem dúvida Dijkstra mandou matá-lo. Vamos ter que protegê-lo. Desculpe, vocês estão sozinhos. Eu já... Você já está cheio de política. Eu entendo. Eu aí. Quando terminar, apareça Invisima. Você será recebido com honras. Adeus, Lobo. Por que não, Zang? Tão easy. Tão easy. Acho que eu zerei o jogo fazendo... Acho que eu fiz todas as questões. É a primeira vez que eu zerei. E deve ter fracassado algumas, obviamente. Porque eu não sabia que fracassava. Mas eu fiz praticamente todas. E eu fiz tipo 30 conquistas. De 70, acho. Até o Carpeado estava lá na luta. Olha, veio aqui de dentro. Tá, agora que eu acabei essa missão, guys. Eu vou só... Ficar perto da Taverna do Dandelion. Vou salvar o game. E chega de Witcher por hoje. Porque, como diria Roche, chega de política.